Aparecida A imagem da santa achada no rio Na imagem a lembrança daquele Brasil De pobres e negros, de um branco estrangeiro, de um povo servil Uma imagem quebrada, uma santa de barro Pequena e frágil, sem nada de luxo, és Aparecida 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 Conquistaste o Brasil e o Brasil te amou Porque lembras Maria de nosso Senhor Na busca do ouro achei meu tesouro no teu Salvador Mergulhada nas águas do rio Paraíba Emergiste no povo, na gente sofrida Nos dá tanta força, nos dá tanta graça Oh mãe tão querida Aparecida 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 A imagem da santa achada no rio Na imagem a lembrança daquele Brasil De pobres e negros, de um branco estrangeiro, de um povo servil Uma imagem quebrada, uma santa de barro Pequena e frágil, sem nada de luxo, és Aparecida 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 Conquistaste o Brasil e o Brasil te amou Porque lembras Maria de nosso Senhor Na busca do ouro achei meu tesouro no teu Salvador Mergulhada nas águas do rio Paraíba Emergiste no povo, na gente sofrida Nos dá tanta força, nos dá tanta graça Oh mãe tão querida Aparecida 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 E aí